Quem pega dengue, dengue reclama, não é? Reclama uma barbaridade. E já morreu gente de dengue nesse estado. É bom sempre dizer isso aqui. É bom sempre dizer. Mas nós vamos falar da dengue que se alasta na fronteira. Em Brasileia, o índice de infestação predial é três vezes maior que o tolerável pela Organização Nacional de Saúde. O município de Brasileia realiza mutirão de combate à doença. O repórter Almiridade tem mais informações. Quer dizer, com o mosquito aí, o AIDS Egipto está fazendo a festa. Almir, boa tarde. Boa tarde, Edivaldo Souza. É verdade, Edivaldo. O índice de infestação predial no centro do município de Brasileia chega a 3,8. O índice acima permitido pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. Preocupado com a situação no município de Brasileia, Edivaldo, a prefeitura está realizando várias ações para combater a dengue, como, por exemplo, arrastão, conscientização dos moradores, palestras nas escolas. A Secretaria Municipal de Saúde conta com o apoio dos agentes de edemias no controle e combate à dengue no município de Brasileia. De janeiro até agora foram notificados 506 casos positivos, 115 casos positivos de dengue. Tem mais 151 casos para chegar ao resultado. Ou seja, Edivaldo Souza, a equipe da prefeitura está trabalhando muito para evitar um surto de dengue aqui no município de Brasileia, já que nesse período é o mais perigoso em relação à dengue. O departamento de Pando, o índice diminuiu de 38% para 26% de infestação predial. Mas o governo boliviano está recebendo ajuda do governo do Acre para combater a dengue. Prova disso, Edivaldo, é a diminuição de infestação em Cobija. Ano passado estava com 38% e hoje 28%. A prefeita Leila Galvão está com dengue. Realmente uma situação complicada aqui que passa o município de Brasileia em relação ao índice alto e em relação ao caso de dengue, Edivaldo. Muito obrigado pelas informações. Até a minha amiga prefeita de Brasileia, Leila Galvão, está acamada. Pegou dengue. É um mosquitinho pequenininho, mas que derruba. Mas que derruba. E quando se fala em dengue, não é? Todas as vezes se desce a lenha no município, no estado, etc. Porque o estado também e o município têm que fazer a sua parte. Tem que fazer. Mas é importante que a população se conscientize. Deve manter os quintais lindos, não é? Nada de água em jarros. Nada de água acumulada. Enfim, limpeza. Limpeza. Higiene acima de tudo. Para ver se nós baixamos esses números. E são preocupantes no que diz respeito à dengue. No que diz respeito a essa doença que está em todo o Brasil. 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 Tchau, tchau.